Música Sozinho Estava ele Sem amigo Sem ninguém Olhava para os lados Estava só Até Pedro lhe negou Onde são Tiago e João Estava sozinho Mas com seu perdão Estava numa cruz Ferido E humilhado Estava numa cruz O meu Jesus Estava numa cruz Morreu Por meus pecados Estava numa cruz O meu Jesus Ele padeceu Por mim e por você Sofreu e morreu Em nosso lugar O que adianta Tanto orgulho Mas se prostrar Ele te ouvirá Estava numa cruz Estava numa cruz O meu Jesus Mas ao terceiro dia Viram as Marias Visitar o sepulcro do Senhor Acharam a pedra removida Mas Ele não estava lá Por quê? Ele ressuscitou E hoje está aqui Estava aqui E vai mudar A sua vida Bom dia Ele voltará Em breve Estará aqui Estará aqui Adore a Ele Um pouquinho Ele vai voltar Estava numa cruz E não está mais Resuscitou O meu Senhor Estava numa cruz Mas foi glorificado Ele voltará Pra nos buscar Ele voltará Estava numa cruz Eu creio Ele vai voltar Estava numa cruz Estava numa cruz